Os três governadores eleitos aqui do sul do Brasil se reuniram no Rio Grande do Sul. Na mesma ocasião, o grupo RIC TV Record foi homenageado. Veja. Os governadores eleitos da região sul vão assumir os seus mandatos só a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Mas eles já têm planos de quais questões devem focar desde já. Pautas de investimento em infraestrutura, em parceria com o setor privado, modernização da máquina pública. Eu acredito que a pauta em comum nossa é buscar com que Brasília passe a descentralizar mais essas decisões para os estados. Projetos que Santa Catarina pode desenvolver, que atendem o interesse dos estados vizinhos, uma questão de fornecimento de gás e tantas outras pautas de logística e infraestrutura. O evento realizado na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, foi promovido por uma revista que escolheu 500 empresas de destaque do sul do país. Nós fazemos uma leitura de dezenas, centenas, milhares de balanços, 4 mil balanços de empresas da região sul para chegar às 500 maiores, às 500 emergentes, em total de mil empresas, que é o nosso ranking. O prêmio que existe há 27 anos analisou oito indicadores que classificaram as empresas com maior faturamento. A gente entende que as grandes empresas que aqui estão representadas, as 500 maiores do sul, a gente faz parte delas, fica feliz por estar aqui. A RIC TV, afiliada da Record em Santa Catarina e no Paraná, também foi premiada nesta noite. Estamos dentre as 500 maiores empresas do Brasil, viemos aqui receber uma homenagem. E essa é uma festa que homenageia e que demonstra a puxância que é o sul do país. Além da premiação, também houve um painel de debate entre os comandantes dos três estados aqui da região sul e a plateia. Eles falaram também sobre como será o diálogo com o presidente eleito do Brasil nos próximos quatro anos. Esse alinhamento que o Paraná conseguiu construir nessas eleições, nós temos que agora aproveitar essa oportunidade para tirar bons frutos, fazer com que o Estado se desenvolva, cresça, progrida. Então é um momento muito bom. Nós temos que saber aproveitar e trazer também o setor produtivo, o setor empresarial para nos ajudar a pensar a gestão pública.